Fala galera do youtube! Beleza? Eu sou o NegraGrid na área, voltando aqui com Resident Evil 2 Então, esse é o episódio 2 No episódio 1 ficou bem curtinho, deu uma meia hora só Vamos ver se eu consigo fazer esse um pouquinho maior Ou talvez não, não sei Mas vamos lá Vamos seguir então procurar as nossas chaves Pra gente abrir essas portas desse lugar Aqui se não me engano tem nenhum zumbi Bota um pequeno enigma pra gente resolver A maçaneta gira mas a porta não abre Parece que está trancada pelo outro lado Aqui tem mais uma pedra Velha enigma de empurrar estátuas Acho que eu já falei isso no outro vídeo Vou falar de novo galera Estou muito feliz de trazer o Resident Evil 2 aqui pro canal Queria muito trazer esse jogo Quero trazer muitos jogos épicos também Muitos jogos marcaram a nossa infância Marcaram a história Estou pensando em fazer jogos de RPG também galera Play 1 Tem jogos muito bons Aliás Play 1 pra mim foi a época de ouro dos games Dá pra trazer muito jogo bom de Play 1 Claro que nesse momento tem muita gente jogando Assassin's Creed Odyssey Ou jogando o novo Red Dead Redemption Red Dead Redemption 2 que vai sair nesse mês se não me engano Nós estamos em outubro né galera Outubro de 2018 Então Tem muita gente jogando jogos novos E eu estou jogando num jogo bem antigo Mas ok né Eu estou bem feliz de estar jogando esse jogo aqui pra vocês Estou bem feliz mesmo E aqui a gente tem mais zumbis Agora eu não lembro Eu peguei munição lá Não lembro se eu peguei Bom eu vou ter que voltar depois eu vou ver Carrega ali um Carrega ali um Isso boa Estão mortos? Beleza Tem nada aqui? Não E agora? Aí garoto Agora a gente está com a escopeta galera Beleza Pera aí Eu não li o que estava escrito aqui Aqui é a caixa de papelão que não foram aberta Parece ser a mesa de um novato Estava preparando a mesa do Leon aí Que maneiro velho Não há nada de suspeito Nem foram Tá Há vários troféus aqui Um deles está escrito Deputado de tiro Chris Redfield Olha Tá bagunçado Alguém deve ter mexido aqui na mesa A gente sabe que aqui tem um file secreto né Mas eu não vou pegar porque levaria muito tempo O que que é? Parece ser a época de uma pistola O bando provavelmente deve ser um membro do Zenyar É olha só tem uma pistola ali Tá eu acho que eu já peguei tudo Não tem uma coisa aqui Aqui tem um documento Que tem aqui a foto de um homem jovem Vou ver se é a foto de um namorado Esse chapéuzinho ali não parece aquele chapéuzinho da Jill A mesa está desorganizada e desordenada Provavelmente esse é reflexo da personalidade do dono É que a gente acha um diário de Chris Diário de Chris Falei com o chefe hoje Outra vez Mas ele se recusou a me ouvir Eu tenho certeza que a Umbrella conduziu suas pesquisas com o T-Virus naquela mansão Qualquer pessoa infectada se transforma em um zumbi Mas a mansão foi para os ares com aquela explosão junto com todas as evidências incriminatórias Como a Umbrella emprega muitas pessoas na cidade Ninguém quer falar sobre o incidente Parece que estou ficando sem opção Estou recebendo vários relatos sobre monstros estranhos aparecendo por toda a cidade Isso deve ser mais uma armação da Umbrella Com a ajuda de Jill e Barry Eu finalmente obtive informações vitais para este caso A Umbrella começou a pesquisar um novo G-Virus Uma variação do T-Virus original Eles não causaram danos suficientes ainda Nós conversamos e decidimos ir até a sede da Umbrella na Europa Não vou contar a minha irmã sobre essa viagem Porque poderia colocar a vida dela em risco Por favor, perdoe-me Claire Ele foi para a viagem para a Europa Para confrontar um G-Virus Como vocês viram aí Agora a Claire aparece Ele vai entregar o diário do Chris para ela É bom ver que você ainda está entre os vivos Parece que não vamos encontrar seu irmão aqui Ok Uma última coisa Aqui está o rádio Pegue-lo Assim, podemos manter em contato se qualquer coisa acontece O que aconteceu então Naquele nosso vídeo que a gente fez Do Resident 1 Ficou totalmente diferente disso Mas como vocês perceberam Eles sobreviveram Todos os três sobreviveram O Barry não morreu Só que a gente fez cagada Quer dizer A gente não Eu fiz cagada Daí o Barry acabou morrendo A gente fez um final totalmente diferente Do que deveria ser o correto Mas beleza Opa A primeira vez que eu vi isso aqui Tomei um susto Ai 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 Não, para diabo Amor Amor Agora vou mas tentar matar aquele Licker maldito Vamos ver se eu consigo Agora tenho A12 aqui comigo Aaaa trainee garoto Agora sim eu gostei, agora eu gostei. Tem 3 tiros de 12, será que eu me arrisco a ir para o outro lado? Não sei se eu deveria me arriscar. Bem que daqui a pouco eu vou ir para o outro lado igual, né galera. Não sei se vocês não estão entendendo, quem nunca jogou não vai entender, né. Quem já jogou já sabe o que eu estou fazendo, a gente vai ter que pegar uma chave agora. Mas o jogo é muito bom, muito bem bolado, muito bom mesmo. Vamos esperar passar Resident 2 Remake, né galera, vamos ver como é que vai ser. Tomara que a Capcom não pise na bola, né velho. Tomara que eu faça uma coisa padrão aí. Fazer um jogo sem bug e tal, né. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, eu acho. Ah, vamos ter que esperar para ver, né. Está chegando, 25 de janeiro, galera, está chegando aí. Eu não sei se eu vou conseguir terminar toda a saga Resident 2 e Resident 3 e Resident 1 HD Remastered, eu vou querer fazer também. Eu não vou conseguir terminar isso em... Tem mais dois meses, três meses pela frente, eu acho que não vai dar. Eu só consigo jogar no fim de semana, né galera. Então, não tem muito tempo à disposição aí. Mas, vamos fazer o que a gente puder, né. Opa, deu uma bugadinha. Esse jogo aqui, como vocês sabem, ou não sei, talvez alguns não saibam. Ele é bem maior que um, né. Bem maior. E ele tem duas campanhas ao mesmo tempo, digamos assim. A campanha do Leon e da Claire é ao mesmo tempo, só que você joga uma de cada vez. Então, no caso, eu estou jogando a campanha do Leon. Leon A, que a gente chama. E a da Claire B, então. Vamos lá, abrir essa porta. A gente vai encontrar zumbi aqui. Não lembro agora. É, zumbi aos montes. Não, pera aí. Agora a 12 vai ser bem útil. Acabou o meu estilo de 12 também. Acabou? Nossa, que estrago que eu fiz aqui. Parece que não dá para passar por aqui. Mas aqui tem munição que eu estou sabendo. Ah, garoto. Não, eu peguei nenhuma chave daquelas pequenininha ainda, né. Eu sei que tem... Ah, acho que tem uma do outro lado. A gente abrir essa gavetinha aqui e pegar uma arma um pouquinho melhor. Ah, essa sala aqui é legal. Deixa eu ver. Para cá não tem nada. Aqui tem uma planta vermelha. Não posso pegar porque eu tenho bastante espaço. Por enquanto, né. Aqui não tem nada, provavelmente. Aqui eu sei que eu tenho que subir no segundo andar. Opa. Aqui então... A pintura é gravada. A gente tem que colocar aqueles pilares naquela posição. Vamos ver se eu vou fazer certo, né. Agora não... Não sei se eu vou fazer certo. Vamos lá. Terrupter que move as prateleiras. Deixe de apertar. Direito. Eu acho que eu estou fazendo certo. Não. Apertempo está errado. Direito. Esse item aqui a gente vai usar mais para o final. Quer dizer, para o final não. Mais para a frente, né. Mas já vamos levar os itens todos que a gente encontra no caminho. Vai ser bom. Aqui vai ter mais um bi, eu acho. Não, Leon. Vira para lá. Não, Leon. Não, Leon. Vira para lá. Eu acho que eu estou legal de munição, né. Eu achei que eu ia estar bem pior. Uma escada para a gente descer para o primeiro andar, então. E aí, eu acho que eu vou fazer isso. Droga. Droga. Está muito longe. É, agora a gente não está com tanta munição assim, né. Está faltando munição agora. Mais uma sala de save. Mais um inquirrigo. Mais um documento de ar da secretária. Acidentalmente, eu empurrei uma das estátuas de pedra do segundo andar, quando me apoiei nela. Juro que o cara quase arrancou a minha cabeça, gritando comigo, dizendo para nunca tocar na estátua de novo, já que é tão importante assim. Então, talvez ele não devesse deixá-la exposta daquele jeito. E sabendo que todas aquelas obras de arte da coleção do chefe são bem raros, que literalmente valem centenas de milhares de dólares. Eu não sei qual é o grande mistério. Onde ele encontra aquelas coisas imundas, ou de onde ele tira tanto dinheiro para pagar por elas. É, isso é estranho. Não fiquei surpresa ao ver o chefe chegar hoje com outro grande quadro nas mãos. Desta vez, era uma tela perturbadora, mostrando uma pessoa nua sendo enforcada. Eu fiquei chocada com a expressão e o rosto do chefe ao vê-lo olhar lascivamente o quadro. Por que alguém consideraria como arte uma coisa dessas? Está além da minha capacidade de compreensão. É, sobre as obras de arte, então, né, galera. Uma explicação breve aí, do porquê que a gente tem essas obras de arte aí. Vamos guardar mais alguns itens, a chave a gente vai levar, né. Mas temos duas joias aqui, que aliás eu acho que já vou usar daqui a pouco. Vou pegar uma planta verde. E vou combinar aqui. Vocês podem ver, eu estou indo bem mais rápido, né. Acostumei com o comando já, eu acho. Eu tenho esse toque de deixador organizadinho, galera, então desculpa aí. E eu vou voltar lá naquela sala que eu estava antes, lá atrás. Eu quero abrir aquela... Abre aquele baú lá. Baú não. Tem uma estantezinha lá que a gente abre com essa chave. Se não me engano é lá que está, então, o incremento da bereta, né. Vou voltar lá para pegar esse item. Vamos ver, não vou precisar dar corte, porque é bem rápido. Está fechado, quero usar a chave pequena, sim. Vamos ver. Aí, agora eu vi vantagem, hein. Agora eu vi vantagem. Mas eu vou gastar a munição primeiro. Depois eu vou combinar ela. Daí ela recupera a munição, isso é bem importante. Mas a ligação de ir para a polícia é bem construída, né, galera? Poxa. É um prédio bem decorado, bem bonito para ser uma delegacia, né. Aqui, se não me engano, está pegando fogo. Eu acho que vai ter mais dois zumbis. É, isso mesmo, tem mais um zumbi aqui. Está morto. Eu acho que tem mais um lá, mas eu não vou matar ele agora. Se não me engano, aqui não tem nada. E aqui tem uma porta destrancada. Vou pegar essa planta só para garantir. Mas eu não vou descer lá agora, não. Eu vou ir lá para o outro lado primeiro. Não sei se eu estou fazendo isso certo, galera, mas vamos fazer igual. Ah, esses bichos aqui são chatos. Pelo menos eu vou pegar mais munição. Ok. Vou vazar daqui. Vou deixar esses corvos. Eita! Esses corvos sem vergonha, perseguindo a gente. Aqui então, o helicóptero pegando fogo, né. Isso aqui vai mostrar na primeira parte B, quando a gente jogar com a Claire. Vai mostrar por que esse helicóptero caiu. Aqui eu vou dar uma de ninja de novo. Vou desviar desse monte de zumbi que tem aqui. Eu espero que eu esteja no lugar certo, né. Eu acho que sim. É bem provável que isso nem funcione mais. É, é bem provável mesmo. Aqui, mais um aqui, Ribble. Mais munição. E a gente tem essa... Essa válvula aqui. Será que eu consigo abrir essa porta? Ah, eu sei o que vai acontecer aqui. Eu não devia ter tentado fazer isso. Tá, agora eu posso combinar isso aqui. Oh, recuperou toda a munição. Legal. Essa arma aqui é muito melhor assim, galera. Muito melhor mesmo. Vocês vão ver depois. Acho que a porta não vai abrir mais, né. Vamos tentar de novo. É muito perigoso para a seguir em frente agora. Ali, como vocês vão ver depois. Lado especial aqui. Aqui é por onde a... O lado B começa, né. O lado que a gente vai jogar com a Claire depois. Ô, tia, tu vai ter que sair daí? Essa arma é muito boa, velho. Muito boa mesmo. Vamos lá, vamos apagar o fogo. E que nem eu falei para vocês... Opa, não é isso. Nem falei para vocês, o jogo vai ser bem mais rápido, né. Vai ser bem mais fluido. Eu meio que já sei todos os caminhos. Eu joguei milhares de vezes aqui. Eu acho que a parte mais complicada que vai ter é a questão da munição, né, galera. Porque... Eu vou confessar para vocês que usavam o cheetzinho de tiro infinito. Acho que vocês já devem conhecer, né. Ladrão! Aqui é o que a gente fala no menu de... Está totalmente destruído. Tá, mas sem munição aqui. Ok. Um cheetzinho que a gente faz lá no menu, né. Que a gente muda o controle, né. Acho que muitos devem saber. Eu não vou falar ele aí porque eu não vou fazer, né. Ah, um monte de corvo de novo. Eu tinha que achar munição de 12, né. Está bem complicado achar munição de 12 aqui. Ah, droga. Eu não sabia que tinha um zumbi aqui. Quer dizer, na verdade eu sabia. Mas eu que fui tongo. Tanto a porta com os helicópteros estão destruídos. Parece que não vai ser possível chegar até o outro lado. Vai ser sim? Não do jeito que eu estou pensando, mas vai ser possível sim. Ah, aqui eu tenho que pegar as duas pedras e colocar lá dentro. Mas eu acho que eu não vou fazer isso agora. Ou vou? Não, vou fazer isso agora sim. Vou fazer isso agora sim. Não sei se vocês perceberam, mas eu não usei aquela chave nem uma vez, né. Na verdade eu nem tentei abrir nenhuma porta com ela. Passei partido por algumas portas aí. Eu não tenho nenhuma munição de 12. Eu não deveria fazer isso. Mas... Deixa eu carregar a minha arma. Quando eu digo que eu não deveria fazer isso, é que eu não deveria vir nessa sala aqui agora, né. Eu acho que vai ter um líquido aqui. Eu acho. Não é nada útil nessa marteilheira. Eu achei que ia ter munição ali. Isso aqui? Mais uma chave. Eu estou com duas chaves e não sei o que serve. Beleza, tá. Está tudo normal, tudo certo. Essas obras de arte são muito loucas, velho. Nossa, olha só. Mais um plug. São quatro plugos. Eu já encontrei dois. Está legal. Ah, o teto não quebrou. Eu achei que o teto quebrava aqui. Não é nessa parte, então. Eu tenho que descer lá para baixo, né. Não sei se eu vou por aqui ou por lá. Deixa eu ver uma coisa. Eu não peguei um mapa desse lugar ainda, né. Não é? Eu tenho duas salas que eu não entrei aqui. Eu não entrei do lado direito ainda. Aqui eu já fiz tudo, né. Acho que sim. Vou ter que ir para o primeiro andar agora. Começar a investigar lá. Tem várias portas que eu não abri. Porque eu nem tentei, na verdade. Eu estou com duas chaves e não sei o que serve. Não, olha. Onde é que está o mapa desse lugar? Eu não lembro agora. Ah, já sei. O mapa está no cofre, né. Acho que eu vou descer para lá agora. Eu vou vir por aqui. Eu estava pensando em ir pelo outro lado, mas acho melhor não. Eu vou ir direto no cofre. Vou ir direto na sala do cofre e depois eu tento fazer a volta para o outro lado. A gente vai ter vários zumbis. Mais um morto. Não está morto ainda? Porra! Agora está morto. O problema é que essa arma está 3 tiros de vez. Gasta muita munição assim. Agora a gente já sabe a senha do código. 2, 2. Senha do código. Senha do cofre. A gente viu naquele documento lá na frente. A munição de 12. Que é muito bom. E o mapa. Que também é muito bom. Ok. Não veio o mapa então. Ah, aqui marca as portas. Ali tem uma porta vermelha. Não lembro. Só tem que ir na porta roxa agora. Vamos fazer isso aqui primeiro. Isso. Se não me engano aqui tem mais uma missão. Não. Uma planta. Eu acho que vou deixar eu pegar essa planta quando eu voltar. Eu tenho que voltar aqui de novo. Vou passar aqui alguma hora depois. Não tem nenhuma munição aqui. Nenhuma munição. Poxa. Aquele zumbi ali lá de fora tem. Ah, nesse aqui tem. Tem mais um item ali. Não tem? Esse aqui. Mais um equilíbrio que eu não posso carregar. O que é que dá ali? Tem uma... Não, vai me pegar aqui. Não é isso. Tá, botão assiso. Como se tivesse uma mensagem na secretária. Mas eu não posso olhar. Tá. Vou fazer uma coisa. Eu não sei se eu deveria usar a 12, mas... Vou dar dois tiros com ela. Pra gastar aquelas duas... Aquelas duas cargas ali. Ah, legal. Porque os zumbis estão todos reunidos. Ah, legal. Eu vou usar a arma no manual, galera. Não vou usar ela com... Com automático, porque... Tá gastando munição a rodo com automático. Não vou, não. Tem mais algum zumbi vivo aqui, não tem? Tinha. Parece que existe um escritório aqui do lado. É, foi o escritório que a gente entrou. Tá. Não sei se eu pego aquela planta agora. Não, peraí. Torno da noite, George Scott. Tem alguma coisa aqui? Não, nada incomum. Não, eu vou lá no baú primeiro, guardar alguns itens. Depois eu volto pra cá. Guardar essas plantas. Eu acho que eu posso guardar 12 também. Pelo menos por enquanto. Eu vou ver se eu não consigo abrir aquela porta que tá do outro lado. Vou botar a arma onde? Vou botar a arma onde aqui? Esse problema de falta de espaço a gente vai resolver depois, galera. Depois a gente vai pegar mais espaço pra nosso inventário. Ah, uma coisa que eu não falei. Eu acho que eu posso falar agora que tá bem tranquilo. É que... Esse jogo dá pra ser julgado. Ah, chave não servirá mais. Ok, só peguei uma chave pra abrir essa porta e eu não abri essa porta com aquela chave. Beleza. O que a gente encontra aqui? Eu acho que é só um filme que a gente vai encontrar. Pinta de tinta. O que eu tava falando, então... A gente pode jogar esse jogo de quatro maneiras diferentes. No caso, eu tô fazendo o lado A do Leon. E o lado B da Claire, certo? Mas a gente pode jogar também o lado A da Claire. E o lado B do Leon. Isso significa que existe... Quatro maneiras de jogar. Então, o Resident Evil tinha... Tinha duas, né? Eram ou com a Claire. Ou com a Jill. Ou com o Chris. Aqui a gente pode jogar... Dois modos diferentes. Então, vai ser duas... Duas campanhas paralelas, né? Como vocês viram, a Claire aparece durante algumas partes aí na campanha do Leon. E depois, quando a gente jogar com a Claire, a gente vai ver a mesma cena, só que com ela. Entendeu? É uma campanha paralela. Isso é muito legal. Muito da hora de ver. E de fazer também. Tá. Agora... Eu vou naquele lado, onde é que eu não fui ainda. Eu não sei se eu não deveria levar a minha 12. Espero que eu não vou precisar usar. Mas eu acho que vai ter leak aqui. Eu não trouxe a 12. O problema é muito sério. O problema é muito sério. O problema é muito sério de não querer usar as armas, né, galera. Porque tem pouca munição. Não! Não carrega agora ali, ó. Nossa, eu quase fui mordido aqui. Quase. Levanta. Ai, a minha munição tá acabando. Isso não vai ser legal. Fica aí! Poxa! Tô totalmente sem munição, galera. E agora? Tá, eu sei que eu posso ir nessa porta aqui. Mas aqui vai ter um leak pra mandar, não vai? Eu vou ter que ser ligeiro aqui. Tem um item lá do outro lado. Chave pequena. Eu sei onde é que eu vou usar. Só isso? Munição? Munição, munição, munição. Nada? Ah, meu Deus. Tá, eu vou ter que ir naquele outro lado lá pegar aquele item. E eu não tenho munição, galera. Isso tá ficando perigoso. Eu devia ter trazido a minha 12 junto. Devia ter trazido. Devia, né. Eu quis ocupar, quis deixar espaço livre. Usei aquela chave. Beleza. Aqui tem vários itens, então. Certo. Vai aparecer aquele bicho pra querer me matar. Mas eu vou vazar daqui. Mais um plug. Sabia! Porque eu não vou matar ele, porque eu não tenho munição, né? Pra ficar aí. Tá, o que foi que eu peguei? Meus fios. E eu tenho essa chave aqui. Tá, eu acho que eu sei pra onde é que eu tenho que ir. Eu vou ver se eu tenho espaço aqui. Tem um espaço. Droga. Acho que eu vou pegar aquela planta... Não, aquela planta eu vou deixar pra depois. Eu vou pegar essa planta aqui e eu vou levar junto. Não sei se é mais apto por baixo ou por cima. Mas eu vou ir por baixo mesmo. Eu acho que eu vou levar minha doze junto. Deixa eu abrir mais essa gavetinha ali. Munição! Munição! Até que enfim! Eu não sei se eu deveria levar essa planta junto. Mas não vou levar não. Agora a gente vai pra um lugar bem perigoso. E eu tô sem nada de munição, né? Parabéns pra mim. Quer dizer, nada não. Eu tenho muito pouca munição. Mas... Vamos lá, né? Fazer o quê? Beleza. Descartei uma última chave. Ah! Obrigado a usar a doze, galera. Nossa! Não arrebentar mais uma cabeça. Aê! Duas, uma só, garoto! É disso que eu tô falando. A gente pegou um filme. Porque, infelizmente, a minha munição de doze foi pro pau. Mais alguma coisa aqui. Se tá quebrada, não pode ser aberta. E aqui. Munição. Aê, garoto! Tá. Eu tô com esse filme aqui. Eu vou revelar ele logo. Porque daí depois eu não preciso voltar aqui. Eu não lembro se ele é revelado na hora. Mas eu acho que sim. A sala escura. Opa! Uma bugadinha. Posso revelar fotos aqui? Ah! Filme A. Experimento. Mano. Código G. Ah! Isso aqui é pra ser sobre o G-Vírus, então. Se não me engano, a gente vai achar mais um filme depois. Ah! Agora que vem o problema, galera. Ah! Eu vou ter que usar doze pra matar o coitado, né? Eu não queria ter que matar ele. Mas não vai ter outro jeito, né, galera? Olha só. Coitado, nosso amigo. Se foi. Vai tomar um tiro de doze na cara, infelizmente. Uou! Nossa! Aqui ainda tem uma chave. Chave vermelha. Que é pra gente ir pro subsolo, né? Parece que aqui não tem mais nada. Pelo menos não por enquanto. Deixa eu ver. Nada de suspeito aqui. Tem uma pronta que eu deixei passar. Aqui tem mais um documento. Memorando para a Leon. Para a Leon S. Kennedy, parabéns pela sua diminuição do Departamento de Polícia de Alconcid. Pô, tá de sacalagem, né? Estamos ansiosos por tê-lo como parte da nossa equipe e prometemos cuidar bem de você. Seja bem-vindo. De todos os Departamentos de Polícia. Os caras fizeram uma festa pra ele. E a Polícia da VHC foi atacada por zumbi, cara. Nossa, isso aqui é muito Departamento. Sério mesmo. Uma sala de espera da recepção. Dá pra ver a sala do outro lado, né? Não tem mais nada aqui, né? Não. É, tava trancado por dentro. Tá. Vamos ver, então. Dá uma olhada no nosso mapa. Aqui a gente abriu tudo. Falta aquelas portas verdes, né? Aqui a gente já pegou tudo também. Agora a gente vai lá abrir aquela porta com uma luz vermelha. Tá. Primeiro... Primeiro eu vou pegar aqueles itens que tem ali dentro. E eu acho que eu vou levar eles pra guardar num baú. Tem uma planta e um ink-ribo aqui, né? É. Opa. É, vamos guardar esses itens. O de um deu uma bugadinha. Tá. Baterá no baú guardar os itens, então. Depois eu volto pra gente descer pro subsolo. Daí eu acho que já vou... Eu vou terminar esse vídeo também, né, galera? Porque... Já tá um pouquinho mais um que o outro, eu acho. Já fiz bastante coisa também. Ah, uma outra coisa que eu posso fazer. Eu não vou gravar o jogo aqui, tá, galera? Eu vou usar o save stage. Isso aqui é meio sacanagem usar o save stage, mas... É um mal necessário, né, galera, pro nosso vídeo. Eu vou levar esse fio junto. Esse fio vai servir pra trancar uma... Tem que colocar umas janelas lá que não estavam funcionando. Nossa, velho. É muita nostalgia jogar esse aqui, galera. Eu sei que eu vi que eu falo disso toda hora, mas é muito bom, cara. Nossa, muito bom. Eu poderia jogar Resident 2 umas mil vezes, eu acho. Apesar que eu já joguei várias vezes, mas poderia jogar várias vezes de novo. O jogo é muito bom. Ok, descartei pra mais uma chave. O que a gente vai encontrar aqui? Nada, por enquanto. Vou levar essas duas plantas. Ou não? Ou não? Não, não vou levar, não. Vou pegar elas depois, quando eu voltar. E aqui eu vou fazer... Esse esquema dos fios, então. Ó, ela vai trancar essa parte. Eu espero que funcione, né. Aqui tem uma porta que a gente não pode abrir. E aqui... Beleza. Cartucho de 12. Ok, galera. Eu vou terminar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né. Se vocês tenham gostado do segundo episódio, eu vou gravar mais um depois também. Gravar vários episódios na sequência do outro, né, galera. Então é isso. Valeus, falows e... Camigo!